Presidente, Sra. Deputada Ana Drago, também cumprimento por ter trazido este assunto aqui ao plenário hoje. Efetivamente, as declarações do líder da missão do FMI são, no mínimo, surpreendentes, porque o FMI, pertencendo à Troika, é, digamos, o pai das medidas que estão denomorando. Mas há também outro pai dessas medidas que estão denomorando. Há uma mãe, que se possa assim chamar, é a direita quando escolheu ir para além da Troika. Isso não é de sumenos, Sra. Deputada. Isso não é de sumenos. Porque, por exemplo, vejamos, o aumento do IVA da eletricidade e do gás estava denomorando. Mas qual foi a opção do Governo? Passar de 6% para 23%. Qual é o impacto na fatura das famílias e das empresas? Um impacto enorme que ainda agora a Sra. Deputada referiu foi um aumento, no mínimo, de 25%. Portanto, ao mesmo tempo, com o conjunto das outras medidas em que se veem as famílias empobrecer, o que é que a maioria escolhe? Escolhe aumentar a dose. Aumentar a dose da austeridade, ir para além da Troika e, em medidas que o próprio PS já propôs nesta Câmara, várias vezes, moderar. Assim foi com o aumento do IVA, porque com o aumento do IVA, relembro, que o próprio PS aqui propôs que não fosse antecipado. E o Governo escolheu a antecipação do IVA, relembro essa medida. Assim como outras que nós fizemos em sede de Orçamento de Estado para 2002 e para 2013. E é verdade que, no que diz respeito às rendas excessivas, os resultados não são os resultados que devem ser os resultados aceitáveis para os portugueses, porque, efetivamente, a fatura é demasiado pesada para os portugueses. Portanto, o caminho que a direita escolhe é um caminho sempre de mais austeridade, mais penalização para os portugueses. Mesmo no que diz respeito à questão da liberalização do mercado, eu concluo já, Sr. Presidente, essa liberalização é insuficiente e ainda agora vimos a DECO com uma medida para tentar resolver o problema. O PS tem feito e tem apresentado várias medidas, ainda agora recentemente perguntou ao Governo o detalhe dos cortes feitos nessas rendas excessivas por operador. Das 140 perguntas que fez, nada, o Governo nada respondeu. Portanto, a troika falhou, a troika forçou este aumento, a troika falhou, o Governo falhou e é necessário arrepiar caminho, porque esta receita não leva a parte nenhuma. O PS vai continuar a apresentar as suas propostas e não desistirá de eu fazer a favor dos portugueses. Obrigado, muito obrigado, Sr. Deputado.